Posso sentir no ar quantas provas passou Eu posso ver no olhar a tristeza e a dor Coisas que não consegue compreender nem achou explicação O que antes parecia amor se transformou em aflição Deixou uma marca tão ruim que não deseja e nem convém Chegou a dizer que era o fim, não quis ajuda de ninguém Eu quero ver ninguém Não vou sair daqui E te deixar nesta guerra Posso não ter o dom Mas o amor ainda impera O amor sincero e leal nasceu nas entranhas de Deus Por esse amor celestial pode apagar o que sofreu Não sei de onde você vem Tão pouco que te aconteceu Me alegro em ver no teu olhar Que Cristo amigo apareceu De novo venceu Agora que venceu Posso então te contar Foi permissão de Deus Tanta luta enfrentar Tanta luta enfrentar Agora pare de chorar Agora pare de chorar És orgulho de Deus És orgulho 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 de Deus És orgulho 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 de Deus Orgulho 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 de Deus E aí